Olá, meus amigos! Muito boa noite a todos! O tempo está muito agradável por aqui e parece até que os torcedores estão mais sorridentes, sem aquele clima de guerra que a gente costuma encontrar nas arquibancadas antes dos jogos. Tomara que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um jogo limpo, bem jogado, com muitos gols. As arquibancadas aqui estão... Olha a chance! E ele chegou ali para tomar conta, hein? O lance está parado, marcado impedimento. Está em boa posição! Olha a bomba! Ele roubou bem a bola, mas não conseguiu marcar. Ele foibabedada! Lá vem ele pela direita. Mandou um chute. Ele chegou em condições de marcar, mas perdeu a chance. De novo. Caramba, como perde gol esse time, hein? Tô aqui tentando... Ah, pode me xingar e pode xingar seus jogadores também. Não dá pra perder tanto gol assim, pô. Lá vem a bomba. Pelo jeito a ordem é pressionar o adversário desde o início. Bom, finalizações não... Pra mim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. Cartão vermelho direto, hein? E o juiz está certo. O pessoal se aproxima pra entender o que aconteceu. Tomara que não tenha sido nada mais importante. O árbitro titubeou um pouco ali, mas parece que entendeu que se tratava de uma oportunidade de gol. É, não tem muito o que fazer. O livro de regras estabelece que essa é a medida nesses casos. Apertou a marcação. Ficou com ela. A equipe ganha o lateral. Quinteiro esticou a perna e levou melhor. Agora vai mandar daí. Ele estava alerta. Cortou o passe. É o tipo de situação que eles querem aproveitar. Parecia que seria uma boa jogada, mas a defesa cortou bem. Encostou, ombro com ombro e tomou a bola. O carrinho foi por trás. Foi preciso. Não houve falta. Segue o jogo. Opa, que beleza. E a bola, o chute. Conseguiu afastar o perigo. Emendou. O assistente levantou a bandeira, hein? E o time consegue conter o avanço do adversário. Já saiu na frente. Belo controle de bola. A batida. Gol! Cresce ainda mais o jogo. Que golaço. Muita categoria. Convertido em minuto 31. Número 17. Tayro Moreno. Eles conseguiram sair na frente. Ah, eu tenho certeza que ele está bastante satisfeito. Deixou o marcador para trás. Bateu! Bola enfiada entre a marcação. Bola enfiada entre a marcação. Chegou com tudo por baixo. Pode sair o contra-ataque. A situação mudou. Tenta a devolução. Corta a linha de passe. A metida de bola para frente. Boa bola! Tem que ter mais esse tipo de movimentação. Olha que cruzamento caprichado. Vem intervalo por aí, hein? Ainda 1 a 0. Defensivamente a equipe está se garantindo. Chega no corpo e recupera. Se sair rápido, pode ser uma boa chance. Passe fora do prumo, hein? Boa bola! Pode dar certo! A posição é boa! Conseguiu a bola! Olha o chute! Bateu no travessão! Opa! Que beleza! Quase saiu um gol de placa. Ok, ele perdeu o gol, mas a jogada inteira foi muito bonita. Ele merece crédito e aplausos pelo que fez. O jogo foi bem disputado até agora. Apesar de só ter saído um gol, abriu o placar. Se agregarão 3 minutos ao tempo reglamentário. Que controle de bola! Que categoria, hein? O passe foi... Bateu pro gol! Acertou na trave! Passou raspando a trave direita! Essa dá pra dizer. Esse cara teve azar, mas valeu a tentativa. Lançou pra frente! Passou driblando pela marcação! Boa entrada! Muito boa! Final do primeiro tempo. Um jogo meio aí em banho-maria até agora, né? O placar poderia ser mais interessante. Mas ainda tem muita partida pela frente. Esses primeiros 45 minutos ficaram dentro da sua expectativa ou não, Mauro? Uma das grandes bobagens que a gente adora falar é aquela que um time com um jogador a menos joga melhor. Então entra com 6 em campo, né? Não é o caso. Mas o time está se superando, está jogando com inteligência, fechando espaços e não está ficando atrás não, Milton. 1 a 0. Vamos ver o que vem pela frente. Já rolou a bola para a segunda etapa. Eles precisam tentar ampliar o marcador no segundo tempo. Essa coisa de administrar o placar, sentar na vantagem, cozinhar o galo, pode acabar dando errado. Eu acho que cautela é boa, mas a ousadia costuma ser melhor na origem do jogo. Partiu pela esquerda! Recebeu o passe! A batida pro gol! Lá vem ele para a cobrança! Foi um passe curto, não deu para aproveitar. O chute! E eles tentam sair com a bola. É sempre uma situação perigosa. Tenta achar alguém desmarcado. Fez um salseiro por ali, mas a defesa matou o lance. Passe para frente. Já foram em cima de novo. E ele vai para cima com tudo. Tentou um companheiro mais adiantado. Ele bem que tentou a jogada, mas a defesa chegou e desarmou. Ele está cheio de vontade. Quem sabe outros companheiros também tentam fazer alguma coisa acontecer. Foi bem ali na defesa. Mandou a bola para o ataque. Lá vem ele de novo. Ele viu uma boa opção na frente. Que maravilha de jogada está acontecendo! E agora o jogo deve ganhar outra cara! O time conseguiu! Empatou! E agora vai para cima! Acertou de cabeça! Ele é muito bom no jogo aéreo! Olho aberto, técnica força, um belo gol de cabeça. Número 92! Vai recomeçar ali no meio. Ninguém é de ninguém de novo! A partida está pegando fogo, não dá nem para piscar. Os jogadores estão dando tudo em campo. Está lindo de ver! É agora ou nunca! Pode ser o gol da vitória! Recebeu em boa posição! Mandou uma bola enfiada! O jogo está parado! Marcado o impedimento! Bola com açúcar e com afeto! Que beleza! Está de frente para o gol! Pode avançar mais! E acabou indo para o vazio! Se a jogada sair certinha, pode decidir o jogo! A equipe ganha o lateral! Vamos ter a primeira mudança por aqui! Recebeu em boa posição na lateral! O assistente já apontou ali posição avançada e impedimento! Ele foi muito bem nessa para roubar a bola! Deixou para trás a defesa! Recebeu a bola! Que foguete! Opa! Tirou dali do jeito que deu! Vai ser arremesso lateral! O técnico sentiu que precisava de gente nova no time! Correta alteração! O cara estava um peso morto em campo! O que tinha mais é que sair! Passou driblando pela marcação! Corte preciso na bola! Não dá para perder um gol assim agora e nunca! Fica muito difícil desse jeito! Uribe! Uribe! Gol! Uma paulada de muito longe! Que finalização maravilhosa! Que golaço! E o time conseguiu virar o placar! Eu adoro esse pé de pressão! Conseguiram roubar a bola no meu campo! Armaram contra golpe fatal! Vai ter gente gravando o vídeo dessa jogada para usar no treino! Já foi chegando e botando a bola para dentro! Entrou e marcou! Tem sorte esse cara? Tem estrela esse treinador? Não! E o time passa a comandar o placar! E este é o exemplo perfeito e acabado de como jogar em vantagem numérica! Fizeram o adversário correr e se cansar e o gol acabou sendo merecido! Fez o passe! Recebeu o passe! Ele chegou no carrinho! Dava a impressão que o juiz poderia marcar a falta! Ele quase passou! Mas a bola ficou! Estamos chegando no final! Se o time ainda quer alguma coisa no jogo, tem que marcar logo! Não tem mais tática, técnica, ré... Bateu para o gol! A chance foi legal! Eu vou te contar só para você, tá, Milton? Eu ficaria com muita raiva se errasse uma dessas e o pessoal ficaria com mais raiva ainda de mim! Esse é o tipo de coisa que deixa o torcedor transtornado e o comentarista mais chato do que eu sou! Não tem o menor sinal de que esses caras vão atacar! A marcação tentou roubar a bola, mas não deu! É, não quis saber de brincar! A pressão deu certo! Roubaram a bola! Vai tentar chegar à linha de fundo! Belo lance! Mandou dali mesmo! Matou o lance ali mesmo! Não há tempo para mais nada! Fim de jogo! Que jogão, hein? Imprevisível do começo ao fim! Com os dois times se impondo aqui e ali! Muito bom de assistir mesmo! Menos para quem viu o time perder de virada, claro! Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Não tem coisa pior do que pode saber! Eles treinaram em dobro, se prepararam mais do que o normal, vieram prontos para a guerra mesmo e perderam do mesmo jeito! Esse tipo de ferida fica pegando no emocional por um tempão, viu? Antes de encerrar, queria agradecer ao meu amigo Mauro Betting pela sua análise sempre perfeita durante esta noite! Muito obrigado! É um prazer de ofício estar contigo, Milton! Até a próxima, amigos!